Hoje eu vou mostrar pra você o que é que mudou no JAC Motors T40, modelo 2021. Algumas mudanças visuais, algumas mudanças de equipamentos muito bem-vindas, mas por que será que ele ainda vende pouco? Eu vou mostrar pra você nesse vídeo aqui no Autos TV. Esse é o crossover mais em conta da linha JAC no Brasil, que é o T40. Ele não vende muito, é verdade, mas ele já fez algumas mudanças, ficou mais equipado e teve até um facelift. Eu mostrei pra você na concessionária o primeiro vídeo, agora eu vou detalhar aqui pra vocês. Bom, ele ganhou aqui DRL com farol do tipo projetor, ele ganhou uma nova grade cromada, perceba que o desenho é diferente, uma grade com alguns filetes, com três filetes e mais uma moldura maior cromada, ficou com uma bocona, o logotipo da JAC parece maior, parece até um pouquinho o logo da Kia Motors. Esse carro acabou de chegar, nem deu tempo de emplacar, hein? Eles já me mandaram pra fazer essa avaliação pra mostrar pra vocês. Você viu que o perfil do carro é exatamente o mesmo, né? Não mudou nada de base, motorização, mas ele deu uma aprimorada, ficou mais equipado. Quer ver outra coisa que mudou? Aqui, ó, capa do retrovisor também e o desenho do retrovisor é diferente, ele ficou um pouquinho mais pontudinho aqui, a câmera 360 aqui é super bem-vinda. O desenho lateral dele é o mesmo, assim como as dimensões, ele tem o mesmo tamanho, mesmo entre-eixos, o mesmo porta-malas. Ele, na verdade, assim, não é um SUV, porque ele é um pouco mais baixo, ele é praticamente um hatch um pouco mais alto, né? Mas eu acho esse nível de equipamento dele bem interessante, né? Ele tem aqui essa faixa cromada, tá vendo? Um friso que percorre aqui, fica um pouquinho mais largo no final, sobe até essa coluna C aqui, que é bem espichada. Aqui você tem o puxador, né? A maçaneta dele, que é do tipo cromado, tá vendo? Depois eu vou mostrar a parte interna pra vocês. Aqui na traseira a gente tem mais algumas mudanças interessantes. Aqui você tem uma moldura na lanterna. Isso mudou, ela é bem fininha, ó, tá vendo? Um filete preto, uma moldura vermelha. A lanterna tem o mesmo formato, mas ela ficou, parece que, mais destacada. Porém, a peça é a mesma coisa. Para-choque também mudou, também é diferente, o desenho dele é diferente. Como eu falei em termos de dimensões, ele é igual, inclusive o porta-malas é igual também, né? Você tem aqui compartimento de bagagem, é a mesma coisa, tá o meu capacete ali. Não é um dos maiores porta-malas da categoria. Lembrando que esse carro aqui tem o câmbio CVT e o motor é 1.6 DVVT. O que significa isso? Já vou mostrar pra vocês. Outra mudança bem legal, visualmente falando, tá aqui, ó. O teto dele é do tipo bicolor. Então ele tem o preto combinado com a cor do carro. E outra coisa legal, ele ganhou um teto solar. Que é uma coisa que valoriza os carros aqui no Brasil. Muita gente gosta e agora o T40 tem também. Agora, em termos de motorização, na linha 2021, T40 Plus, não teve nenhuma mudança. Ele usa o mesmo motor 1.6 com duplo comando, né? Por isso que é um DVVT 1.6, a gasolina não é flex, de 138 cavalos. Muita gente critica, né? Ah, o carro é chinês e tal. Mas quando você analisa a parte mecânica do carro, você vai ver que ele tem soluções muito parecidas com as de qualquer outro carro. Ele não é montado aqui no Brasil, ele já vem prontinho da China. Então, de fato, se você for olhar, tudo nele, os componentes, né? Tudo feito na China, caracteres chineses e tudo mais, né? O motor é de quatro cilindros aqui na posição dele, naturalmente aspirado. O que a gente pode falar ainda a respeito dele? Quando você analisa um pouco freios, né? O que ele tem de peças é muito... A construção é muito parecida com qualquer outro carro. Bateria aqui de 60 amperes, que é bem comum com essa marca aqui. Não conheço, que é Sale. Mas eu acho que em termos de entrega, o motor 1.6 do Jack Motors é o mais potente entre os motores dessa categoria que você vai encontrar. Na prática, ele não anda tanto assim, mas você vai ver comigo do que ele é capaz com esse conjunto. Agora, vale a pena destacar algumas coisas em relação à construção, que muita gente criticava. Ah, e o carro é chinês, é ruim. Manta de proteção acústica que nenhum SUV dessa categoria tem. Nenhum mais tem isso. Então, eu acho que é um carro com um acabamento muito bom. E eu vou mostrando aqui, já na sequência, quando muita gente criticava, né? O carro chinês não dura nada, né? Você vê já muitos Jack Motors T40, que já tem alguns anos de uso, e o acabamento se mantém muito bom. A gente reclamava antes, ah, o banco esfarelava, ah, e o acabamento é ruim. E com esses carros mais recentes, isso não acontece mais. Aliás, quantos carros aí, J3, J5, que é da primeira geração da Jack Motors, você ainda vê rodando pela cidade. E olha, que nem a Jack Motors tem muita peça para esses carros lá no balcão. Mas, se você precisar de peça, hoje você encontra pela internet, muita gente usa, inclusive como carro de aplicativo. Eu acho isso legal até para desfazer esse mito de que o carro não presta, de que o carro não é bom. Aqui a bordo do T40, como eu já dei a minha opinião para vocês, eu acho tão bom ou até melhor o acabamento dele em relação a vários concorrentes. Aqui é couro costurado, vermelho, está vendo? Couro com plástico muito bom. Aqui é acolchoado. E nisso ele dá um banho em tracker, T-cross, creta, kicks. O acabamento desse carro aqui hoje, com esse cuidado, com esses detalhezinhos, ele é até melhor do que os iguais da categoria. Vamos falar um pouquinho aqui da partida nele. A chave ainda é do tipo canivete, não é partida por botão. Está aqui. Ligou. O painel é meio digital, meio analógico. O painel também não teve nenhuma mudança. Volante do tipo multifuncional, com o logo novo da JAC, que já tem algum tempinho que é assim. Volante multifuncional com algumas funções aqui. Ele tem piloto automático, controle de cruzeiro. Aqui ele tem algumas regulagens. Nível de farol, retrovisor elétrico ajusta por aqui. Sistema do estacionamento, controle de estabilidade. O start-stop que ele desliga por aqui. A câmera 360, que é um item legal também, que é uma novidade da linha 2021. O que eu acho legal, ele tem, falei da câmera 360, vou apertar de novo. Ela é composta por um sistema que vem dos retrovisores. Câmera no retrovisor, câmera frontal e câmera traseira. Você tem a câmera 360. A única coisa ruim, essa multimídia aqui é nova também, ela tem 10 polegadas, ó, tá vendo? Isso ajuda muito a saber a distância do estacionamento, do meio fio. É, ajuda bastante. Mas, apesar de ser uma tela maior e ela tem Android Auto, Apple CarPlay, ela não é muito intuitiva. E ela, eu achei também o brilho dela que não é tão bom assim, né? Você vê, ó, ela tá refletindo muito. Isso porque eu fechei aqui o compartimento do teto solar. Se eu abrir aí, que fica pior. Então, ela não tem uma visualização muito boa. Mas, é uma multimídia bem conectada, ó. Outra coisa no T40 Plus, linha 2021, é o teto solar. Ele tem essa abertura aqui, que é manual. E você faz a abertura do teto em si, com o comando eletrônico deslizante por aqui. O espaço interno dele é bom, né? Eu falei dos bancos em couro, são bonitos. E o câmbio dele é do tipo CVT. O câmbio ainda tem a mesma característica. Quando você coloca no drive, ele tem um pequeno delayzinho pra acelerar. Ele tem um modo neve também. E tem o modo dele que é manual, mas somente por aqui, né? Quando você desliza pro lado, você tem como fazer o controle manual usando esse comando Sport, né? Mas ele não tem aletas atrás do volante. É um câmbio CVT feito mesmo pra você colocar no drive e acelerar. E você, compraria ou não compraria um Jack T40? Ficaria com outro? Ficaria com um Duster, um Captur, uma Tracker, Creta, Kicks? Opções não faltam, né? Mas deixa a sua opinião nos comentários. Você compraria ou não compraria o Jack T40 2021? Bom, pessoal, vamos dar uma voltinha com o Jack T40. Como ele não mudou nada em relação à mecânica, eu vou direto pra ponto positivo, ponto negativo. Bem facinho de entender. Ponto positivo desse carro, ele tem uma potência final boa, 138 cavalos, mas, ponto negativo, ele tem uma entrega dessa potência muito demorada. Outra coisa que é uma característica do carro é o seguinte, câmbio. Você vai parar ele aqui, ó. Vou deixar ele no P. Travei, né? Parou o carro. Quando você for andar de novo com ele, você vai colocar no D e ele leva exatamente esse tempo que eu parei de falar pra engatar a marcha. Mas isso é uma característica do carro. Não é que o câmbio é ruim, mas ele tem esse tempinho, né? Esse pequeno delay de engate da marcha, né? É um câmbio do tipo CVT, continuamente variável. Ele tem uma entrega, ó, tá vendo? Ele demora um pouquinho mais, porém, ele tem sim uma potência legal e um destaque positivo também desse carro. Pra quem nunca andou e gosta de criticar. A suspensão dele, hoje, essa relação aqui, ó, de suspensão, ela é melhor do que vários carros do segmento. É até um pouquinho mais alto, né? Esse carro é um pouco mais grudado no chão, então ele tem um conforto maior a bordo. Enfim, é um carro que, hoje em dia, já há um tempo, ele não fica devendo nada pra nenhum carro do segmento. Muita gente critica, fala que não compraria, mas nunca andou, né? É, falar, não, o carro é chinês, não presta, não é legal. Mas é um carro bem confortável, espaço interno bacana, custo-benefício bom. O único detalhe é que você não pode morar muito longe de uma concessionária da JAC, né? Pra ficar mais fácil de fazer revisão. Mas, fora isso, o T40 não fica devendo nada pra ninguém. É um carro legal. Na linha 2021, um pouquinho mais equipado também. Em relação à segurança, o JAC T40 2021 Plus, ele tem só dois airbags, mas ele compensa uma coisa bem interessante. Tem freios a disco nas quatro rodas, sempre com ABS, que é obrigatório. Mas a lista de itens de série desse carro é bem interessante pra você considerar a compra também, né? Entre os itens que ele traz aí, pra você poder considerar a compra, por exemplo. Luzes diurnas em LED, né? Luz de conversão estática. Você virou o volante, ele acompanha a luz pra você. Retrovisor interno, né? É anti-ofuscante. Isso ok, beleza. Ele tem também o freio, o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Você tá vendo aí a diferença, que é legal. Ele tem sensor de monitoramento dos pneus. Os quatro, a roda é aro 16, tá vendo aqui, com freio a disco nas quatro rodas. Nesse segmento, acho que só o Renegade tem freio a disco nas quatro rodas. Também o T-Cross e o Nivus também tem. Os demais são todos freio a tambor. Ele tem controle de estabilidade e controle de tração, itens de série aí do T40, né? E os freios têm distribuidor de frenagem também, o EBD. O mix de preços e versões do T40, ele é vendido em duas versões do mercado brasileiro. Tem o T40 Plus com câmbio manual, que custa R$ 79,900, mas nesse caso o motor é diferente. É o motor 1.5, flex, que é um pouquinho menos potente. Já o T40 Plus CVT, que é esse que a gente tá mostrando aqui, é R$ 88,990, com tudo isso que eu mostrei. Uma das vantagens interessantes desse carro é o tempo de garantia de seis anos, não tem nada igual no mercado. É o máximo tempo de garantia que você vai encontrar e eu considero isso um ponto positivo também. Um, dois du remplacemente. Um, dois duermop. Um, dois duermop. Um, dois, dois. Um, dois duermop. Obrigado.